Ah tá Quando se tiram na cabeça o desgraça tem que tomar Não sei, não sei Filho da puta Vai chegar reforço F*** Mais meninos estão vindo, temos que ir, vamos lá Ah, não sei Onde você quer? Leo, saia na bicicleta! Aqui eles estão! Caralho! Vamos continuar! Temos que encontrar a Emily! Deve ser a boa parte! A gente está no clima, Vincent! Eles estão nos matando! Caralho! Eles têm uma máquina que está no trás da terra! Deve estar bem, enquanto nós vamos continuarmos a direção! Estou atrás de você, Vincent! Cuidado! Vem rápido, Vincent! Vamos! Caralho! Você não pode chegar perto, DJ! Nossa! Caralho na cabeça! Caralho! Caralho! Eu vou juntar a bala, piada! Também eu estou bem brilhado! Ah! Eu não sei! Que trabalho! Caralho! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Caralho! Caralho! Durava que você ia morrer! Eu quase morri! Eu estou quase morrendo de novo! Morri! Caralho! 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 Eu me perdi ali! Eu não sabia mais para onde ir! Como assim eu estou aí, né? Pode dar umas viradinhas, mas eu vou pensar ali! Vou morrer de novo! Caralho! Caralho! Eu tô numa rampa, o povo... Olha, olha você, olha onde eu passei. Aí, eu vi cinema, hein, cozinho. Aí é Michael Bay, cara. Lúcia, mas cai na lama aqui, ó. Gritando, vagabundo. Nossa, nossa! Você viu isso? Oh, porra! Não tem mais carro comigo, só com você. Ah, moita! Ah, não, tô certo! Eu bati numa ponte. Puta, que partida! Não dá pra deixar o set de ninja. Ah, agora vai, agora vai, agora vai. Acho que a gente vai ter que fazer o pulo do ninja de novo. Ah, já foi, já. Vou morrer. Caralho, de novo! Tomei MC, cuzão. Como é que você tá batendo? Eu só ia pra frente. Meu Deus. É que eu decidi ir pela lama aí e ele me deu merda. Meu Deus. É que eu decidi ir pela lama aí e ele me deu merda. Meu Deus. Só vai. Não tenta ficar desviando dos tiros, porque aí você bate. Mas eu tava muito, muito preto e branco, viado. Eu tentei desviar do tiro, porra. Vou até mudar meu caminho aqui. Aí fomos bem pra caralho o jogo inteiro. Agora deu merda. Ó, ó, ó lá. Eu tô muito preto e branco já. Ó, só vai. Só vai. Aqui ó, tô na tua frente, tá aqui dentro. Deixa eles atirarem em você um pouco. Deixa eu te passar. Vai pra baixo, vai pra lá. Era exatamente lá que eu tava agarrando nas raízes. Caralho, é só passar aquela ponte ali. Eu morri três vezes. Olha, mano. Isso não vai acertando muito. Uh, agora. Cara, eu vou morrer de novo. Olha! Eu tô quase com esse vídeo. Eu tô logo atrás. Agora eu tô logo atrás. Nossa! Nossa! Meu Deus, o bagulho me tirou no caminho. Vamos lá, vamos lá. Que merda! Que merda! Fiz, que que aconteceu? Eu vi de alguém da estrada! Puta! Oh, oh! Shit! Uaaaa! Eu fui olhar pra onde você tava! Entendi! Mierda, que explosão! Que cresce! Eu tenho que ir para o Leo! Acho que eu me livrei de dinheirão! Nossa, a pedra caiu em cima de mim! Pega o bagulho aí! Tô voltando, tô voltando! Caralho! Olha o pulo que essa merda deu! Não tinha onde atirar não, filho! Para de fazer curva! Caralho! Olha, eu encho o cara de tiro e o cara não morre! Matei o motorista! Matei o motorista! Tá um jeep empurrando o outro! Cuidado, fica lá na frente! Na frente! Ah, o avião! Acho que a gente tem que entrar no avião! É onde ele é! Jesus! Mas quantos troços tem que ter? Ah! Isso é o que eu estou falando! Adeus! Caralho! Pega-me perto do lugar! Eu estava em casa! Caralho! Caia muito Rambo aí! Nossa! O teu botão! Vem! Eu estava olhando para tua tela e esqueci que eu tinha que clicar o mouse! É! A gente cai na água! Caralho! É! Eu estava em casa! Caralho! 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 Vincent! Você vai ter que me pagar triplo por isso! Caralho! Vincent! Você não vai me ouvir falar isso muito, mas obrigado! Você também, Leo! Agora a gente tem que arrumar o jeito de continuar fugindo da polícia! Caralho! 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 É uma coisa foda do meio pra frente, mas é muito doido. Pagou, viado. Como estamos fazendo? Deve estar chegando em 10 minutos. Ok. O que você está comendo? Estou dormindo. É hora de acordar ele, então. Sim. Você está bem, Vincent? Sim. Você está certo? Sim, estou bem. O que? Sim, estamos lá ainda? Sim. O que eu falei? Ele tem que seitar. Ele tem que fugir da polícia. É hora de sair de ficar. Foi ela que se desnovou, mano Filha da puta Filha da puta E o caralho? E o caralho? Tu era um infiltrado, cuzão. Esse foi um plot twist maneiro, hein? Caralho! Olha, esse cara era tu! Ah, não tem como ser, esse cara morreu. Ou não, ou tomou no colete e fingiu de morto. Ah, não, ó. Tava assistindo. Caralho, tu era um infiltrado o tempo inteiro, cuzão. Tava assistindo. 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 Todo mundo. Tava assistindo. É, é claro que tá, você sempre pode me confiar. Eu não acredito em ninguém, meu amigo. Hum. Seveira do que eu pensava. É. Prazer em fazer o negócio com vocês. Você também. Ok, ele tem. Finalmente. O que é que está fazendo? Ficou! 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 Segura a área! Move in! Ficou! Não! Não! Gary! Gary! Oficio, agora! Alguém peça um ambulante! Gary! Fique comigo! Por favor! Me desculpe, por favor! Alguém peça um ambulante, agora! Esse é o meu irmão dele. É, nessa parte ele não mentiu. Você está em grande problema, entende? Onde está Harvey? Onde está o Blackorlov? Onde está o Blackorlov? Onde está você, a deaf? Você acha que você é engraçado, não? Você acha que você está vendendo a uma cor da rua? Você é louco? Você é louco? Você é tão louco? É tudo irá arragar na você, muito bem. Entendeu? Você vai ter que falar em algum momento. Entendeu? Ele não vai dizer uma palavra. Sim. Eu sei. Há apenas uma opção agora. Eu vou pegar alguém. Eu vou pegar alguém sobre ele. James, se você quer o Harvey e o Black Orlov, essa é a única maneira. Me deixe em uma caixa perto de ele. Não. Você é muito perto disso, Vincent. Você deveria sair daqui. Gary era meu irmão. Minha carne e sangue. E ele morreu por causa de mim. Eu colocei ele nessa situação. Eu preciso fazer isso. E você sabe isso. Eu vou te matar, mano. Não pense em fazer isso. Eu vou te matar, mano. Desgraça. Take it easy, Leo. Shut up! You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. You're gonna pay for this. I'm fucking trusting you, Vincent. Leo. You need to calm down. Calm down. Are you serious? Look. I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig. Please. Just calm down. Shut up. Just shut the fuck up. Mano. Mano. Cê tem que dirigir e fuder. Vai matar nós dois, mano. Stop the car. Let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up. Listen, Leo. Don't make this worse than it has to be. Worse? You're a dead man talking. How about that for worse? D Tenta roubar a arma, dude. Vai morrer os dois. Foi fazer merda. Cora, você vai querer dirigir. Cê tinha que continuar conversando, tia nada tentar roubar a arma. Vamos ver quem sabe nada. Ah... tira... Vincent! Aqui! Vamos! Corre! Ele está saindo! Vamos! Apenas a partir! Vamos! Ape para o avião! Ele precisa de ele vivo! O barco está na Índia. O barco parou. É louco. Vamos tia! Meu barco parou naquela hora. Estou acirando no seu motor. Adoro a vida está bem cheia. O motor é um motor. Está explosivo meu barco. Intercepta-se no próximo drive, Emily. Ah, não posso. Não termina essa... Oh, shit!